Bom dia, galera. Hoje eu quero falar com a galera aí do artesanato, os escultores, os artesãos, as artesãs. É uma coisa bem chata que acontece, né, gente? Não sei se acontece com vocês, eu creio que sim. Vocês que fazem peças originais. Eu não vejo uma maneira de proibir isso, mas prejudica muito a gente que trabalha com artesanato e escultura. Eu, por exemplo, eu vendo muito pra revendedores, né? Muitos revendedores aqui compram comigo, então eu faço bastante peça, que nem vocês veem lá, ó. Eu faço bastante peça, então eles vêm e compram. Mais uma coisa que acontece, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Isso é um burrinho, né? Feito em forma, né? Mas esse burrinho, a peça original foi o que fiz. E aí o revendedor fez o quê? Fez a forma dele, né? E ele ainda trouxe pra mim, dar uma modificada nele, colocar uma carrocinha nele. E eu vou fazer isso pra ele, né? Então, eles compram as peças que a gente faz e acabam fazendo forma. E prejudica muito as vendas da gente, né? Porque aí eles começam a vender pra região, pra cidade. E a gente fica... Né? O que a gente pode fazer? Nada, né? Então, a gente vai perdendo cliente, vai prejudicando a gente, né? Não sei se isso acontece com vocês. E o que vocês acham sobre isso? É certo ou não é? Tem como evitar? Não tem? O que vocês acham disso aí, gente? Fala pra mim. Comenta. Deixa aí nos comentários aí. O que vocês acham? Não é legal, né, gente? Vamos combinar que não é legal. Isso prejudica muito as vendas da gente. Na verdade. Mas fazer o quê? Eles vêm... Eu vendo pra revendedora. Eu preciso vender. Eu preciso do dinheiro. E eles... Fazem as formas. Convenhamos que ficou muito boa a forma. Isso que é feito na forma. Mas a peça original foi eu que fiz. E tá acontecendo muito isso. Muito mesmo. Então, gente... Deixa aí nos comentários. Fala pra mim se acontece com vocês. E o que vocês acham. E se tem como evitar isso aí. Valeu. E se tem como evitar isso aí.